Preparado pra guerrear, furar a cabeça do imbalista Nunca pague pra ver os inimigos do nazista Os Pantera Negra, o movimento do sem terra Já que nascemos, então demorou partir pra guerra Já não vale nada, nosso sangue derramado O objetivo do branco é te ver morto e enterrado Vem pra minha reganha sua puta de olho azul Que mora no hotel de luxo da quebrada Zona Sul Nosso treinamento fura colete de PM É só trocar na viela que os arrombado tudo treme O alvo é a favela pra fazer, mas mãe chorar Os moleque estão crescendo preparado pra matar Ou então pra vingar o irmão que já morreu Até a morte do pai que o opressor não faleceu Eles vêm de rotana, febre, varda marrom E os moleque de brinquedo pronto pra furar teflon Manual de instrução que fabrica criminoso É ver seu filho com fome, doente e febroso O nosso ódio impera, então quebra o gema Efeito colateral, os inimigos do sistema Como o sistema quer na saída de banco Sem chance pro gambé, se for na fita dada Aí só fortalece os mano Até viaja pra aí, cá tá na febre O clima se expande como uma epidemia Mas o filho sem pai por causa de cocaína Trecho e trajetória de vários moleque que crescem Aqui na vila metendo 5x7 Espalhando terror por toda cidade Homicídios, latrocínio, rastro de maldade A madame, cadela, que mora na Populha com escota Blindagem e nunca sai na rua Porque se sair, já sabe o que acontece É vítima na esquina e crueldade na manchete O ódio que domina é o que gera revolta Na falta de dinheiro começa a vender droga Já não tem mais o sonho de ser jogador Dando várias bicadas na cara do doutor Expressando a sua raiva de forma violenta Fazendo os boi chorar com as ponto 40 Sob a via sonora, sente a nossa dor O nosso objetivo, bombardear o opressor Você espalha terror, só aumenta o problema Efeito colateral, os inimigos do sistema Sob a via sonora, sente a nossa dor O nosso objetivo, bombardear o opressor Você espalha terror, só aumenta o problema Efeito colateral, os inimigos do sistema E pro sistema opressor, tamo aí na caminhada Firme e consciente nessa batalha Porque o rap nunca para, tá na veia, tá no sangue Não curta esses playbunk, rebola dançando axé e funk Aqui é periférico, 100% nós é favela No estilo calçalaga, cordão de prata e abarreta Eu tô cansado de ver esse abismo social Onde o rico gosta de dinheiro e o pobre se dá mal Viaja pra faculdade, lá pro exterior Os moleque não tem escola, muito menos professor Eles comem caviar, bebem vinho de sua pega E aqui pra nós o salário é uma miséria Andam de carro blindado, pra eles não importa Se o favelado tá na prisão ou sepultado numa coma E já teve criança jogada do sexta andar do edifício E o sistema não quer que eu cante rap agressivo Enquanto tem puta de luxo desmaiando no show do rapazola Tem moleque na contenção, nas vielas vendendo droga Descontrolado na vida louca, trocando tiro por causa da boca Com esse inimigo rival que quer tomar quebrada toda Enquanto isso, nós representa o perigo, o problema Efeito colateral, os inimigos do sistema Sob a via sonora sente a nossa dor, o nosso objetivo Bombardear o opressor, você espalha terror Só aumenta o problema, efeito colateral Os inimigos do sistema Sob a via sonora sente a nossa dor, o nosso objetivo Bombardear o opressor, você espalha terror Só aumenta o problema, efeito colateral Pros inimigos do sistema O sistema que limita a nossa vida Nos ensina a se adaptar Com esse tipo de clima É só ruína no castelo do sonho do sofredor Não tem como opção pedir a paz Se sentir dor, inimigos do sistema O efeito faz sua parte Homens prontos pra arrebento Como são os árabes jogando bomba No país adversário Deus dos doze ainda cria essa Nas farques já são infiltrados Comandado pelo quilombo de calça, lag e abarreta Soldado periférico, sentinela da favela Ao vuz da lei e dos cáceres também Recuperei, passei por cima, dei a volta Fui além, deixou a desejar Na quebrada vai ser cobrado É o crime em andamento, o réu, o fato Brasil periferia, aqui a voz do morro Inimigos do sistema até que enterre o meu corpo Sob a via sonora, sente a nossa dor O nosso objetivo, bombardear o opressor Você espalha terror, só aumenta o problema Efeito colateral, os inimigos do sistema Sob a via sonora, sente a nossa dor O nosso objetivo, bombardear o opressor Você espalha terror, só aumenta o problema Efeito colateral, os inimigos do sistema